louco, é só essa ponta aqui, você espera? agora depois de lá também, para as pesquisas... espera, 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 hein, sem evitar, hein, peraí que susto, espera, eu vou cortar esse pontinho só, oh meu Deus, que escravo, não sei o que fazer, só um pontinho, calma, 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 ah não, espera, espera, só essa pontinha, não, espera, tá eins não, espera, sei o que você acha mais.